Tutorial DJI Mini 4 Primeiro uso em português Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal GEDAM.com. Este vídeo é uma versão oficial da DJI traduzida para o português. Iremos orientá-lo no processo de desembalagem e primeira utilização do produto. Desembalagem. Abra a embalagem e retire o controle remoto da aeronave e os acessórios. Baixando o aplicativo DJI Fly. Digitalize o código QR na embalagem para baixar e instalar o aplicativo DJI Fly. Você também pode assistir aos vídeos tutoriais e ler o manual do usuário após escanear o código QR. Preparando o drone. Remova o suporte da hélice e o protetor do gimbal. Desdobre os braços da aeronave por sua vez. Insira o cartão microSD. Use um carregador para carregar e ativar a bateria através da porta USB-C da aeronave. Quando os indicadores da bateria estão acesos, significa que a bateria foi ativada com sucesso. Preparando o controle remoto. Retire as alavancas de controle dos slots de armazenamento e as monte. Retire o suporte do dispositivo móvel e você encontrará o cabo do controle remoto. O conector à direita com o ícone RC deve conectar-se ao controle remoto. O outro conector à esquerda deve conectar-se ao seu dispositivo móvel. Coloque o seu dispositivo móvel no suporte com a porta de carregamento do lado direito. Prenda seu dispositivo móvel no lugar e conecte o cabo do controle remoto. Desdobre as antenas, retire as alavancas de controle dos slots de armazenamento e as monte. Pressione o botão Liga, desliga uma vez e novamente segure por cerca de 2 segundos para ligar ou desligar o controle remoto. Selecione Idioma e País ou Região. Depois de ligar, conecte o controle remoto a uma rede Wi-Fi e selecione o fuso horário, a data e a hora para novos usuários. Por favor, registre-se antes de fazer o login. Faça login com sua conta DJI se você já tiver uma. Após o login com sucesso, um prompt de ativação aparecerá na tela. Toque para ativar. Após a ativação, toque em Iniciar para consultar o guia de funções do DJI RC2. Ligando o drone. Pressione o botão Liga, desliga uma vez e novamente segure por cerca de 2 segundos para ligar a aeronave e o controle remoto, respectivamente. Ativando o drone. Inicie o DJI Fly e siga as instruções para ativar a aeronave. Após a ativação, a aeronave é vinculada automaticamente ao controle remoto. DJI Care. Se você comprou ou pretende adquirir o DJI Care Refresh, conclua a compra e vinculação em até 48 horas após a ativação da aeronave. Atualização. Um prompt aparecerá no canto superior esquerdo da tela se uma atualização de firmware estiver disponível. Toque no prompt para entrar na tela de atualização. Toque em Atualizar para atualizar todos os dispositivos para a versão de firmware mais recente. Durante a atualização, não desligue o dispositivo nem saia do aplicativo DJI Fly. Preparando para voar. Escolha um ambiente aberto e desobstruído para voar. Remova o suporte da hélice e o protetor do gimbal. Desdobre a aeronave e braços por sua vez. Certifique-se de que um cartão microSD foi inserido e que as hélices e a bateria estão instaladas com segurança. Coloque a aeronave em solo nivelado com a traseira voltada para você. Durante a decolagem, alterne o interruptor do modo de voo do controle remoto para o modo final. Inicie o DJI Fly, abra as configurações do sistema e toque em segurança. Informando uma altura do RTH maior que o edifício mais alto ou objeto próximo e defina a ação evitar obstáculos como ignorar ou quebrar. Certifique-se de que o ícone de status do GPS esteja branco e que o aplicativo DJI Fly emita um aviso de voz. Decolagem automática. Ponto inicial atualizado. Toque no ícone de decolagem à esquerda e pressione e segure o ícone de prompt para ativar a decolagem automática. Após a decolagem, o ícone à esquerda mudará para pouso. Pouso automático. Toque no ícone de pouso e pressione e segure o prompt para fazer a aeronave pousar automaticamente. Decolagem manual. Para decolar, segure manualmente ambos os manípulos de controle totalmente para baixo e, em seguida, empurre-os para dentro ou para fora quando a hélice começar a girar e empurre suavemente o manípulo de controle esquerdo para cima para decolar manualmente. O manche esquerdo é usado para ajustar a altitude da aeronave. Na orientação, a alavanca de controle direita permite que a aeronave se mova para frente, para trás e para esquerda e para direita. Depois de ligar os motores, se a aeronave não tiver decolado, puxe o manípulo de controle esquerdo para baixo para parar os motores. Se a aeronave tiver decolado, mantenha pressionado o controle esquerdo para pousar. Pressione o botão de pausa de voo no controle remoto uma vez para fazer a aeronave parar e pairar. Você pode ver a distância e a velocidade do voo no canto inferior esquerdo do aplicativo. Mantenha as antenas do controle remoto voltadas para a aeronave durante o voo para obter uma transmissão ideal. Quando os sinais GPS são fracos, a bússola encontra interferência ou a iluminação ambiente não é adequada. A aeronave entrará no modo de altitude e não poderá pairar ou frear automaticamente. Para evitar acidentes, pouse em um local seguro o mais rápido possível, gravando fotos e vídeos. Localize o botão do obturador de foco no canto superior direito do controle remoto. Pressione até a metade para ativar o foco automático e pressione totalmente uma vez para tirar uma foto. O botão de gravação está localizado no canto superior esquerdo do controle remoto. Pressione iniciar gravação e pressione novamente para parar. O dial no lado esquerdo controla a inclinação do gimbal. Use o dial do lado direito para ajustar o zoom da câmera. Toque no ícone de alternância Retrato Paisagem ou pressione o botão C2 no controle remoto uma vez para alternar entre o modo Paisagem e Retrato. Insira a configuração dos parâmetros da câmera no canto inferior direito para ajustar outros parâmetros da câmera. Toque no ícone de reprodução no lado direito para visualizar e baixar sua filmagem. RTH inteligente. Toque no ícone RTH no lado esquerdo do aplicativo ou pressione e segure o botão RTH no controle remoto para iniciar o RTH. A aeronave também ativará o RTH ou pousará nas seguintes situações. Quando o nível atual da bateria for suficiente apenas para executar o RTH, um aviso aparecerá no aplicativo DJI Fly. Quando o nível atual da bateria for suficiente apenas para o pouso, a aeronave iniciará o pouso forçado. Quando a aeronave estiver desconectada do controle remoto, a aeronave executará RTH por padrão. Transferência rápida. A transferência rápida ajuda a transferir rapidamente as imagens da aeronave para o seu dispositivo móvel. Método 1. Ligue a aeronave. Ative o recurso Wi-Fi, Bluetooth e localização no dispositivo móvel. Inicie o DJI Fly. Um prompt aparecerá para orientá-lo na conexão do dispositivo móvel à aeronave. Ao conectar pela primeira vez, pressione e segure o botão Liga-desliga da aeronave por 2 segundos para confirmar a conexão. Uma vez conectado com sucesso, os arquivos da aeronave podem ser acessados a partir do dispositivo móvel e baixados em alta velocidade. Método 2. Quando a aeronave estiver conectada ao dispositivo móvel via DJI RCI 2 e a aeronave não estiver no Fly, habilite Wi-Fi Bluetooth. Inicie o DJI Fly e entre no álbum de reprodução. Toque no ícone de transferência rápida no canto superior direito da tela para acessar o álbum da aeronave e baixar as imagens. Guardando o drone. Dobre os braços da aeronave. Anexe o protetor do gimbal e o suporte da hélice. Tenha cuidado para não pressionar as hélices ao fixar o suporte da hélice. Carregando a bateria. Insira a bateria na aeronave. Conecte o carregador à porta USB-C da aeronave para carregar a bateria. Você também pode usar o hub de carregamento DJI para carregar as baterias. A bateria com maior nível de potência será carregada primeiro, as demais serão carregadas em sequência de acordo com seus níveis de potência. Substituindo as hélices. A aeronave possui dois tipos diferentes de motores e hélices que se emparelham. A hélice e o motor A estão marcados para distinguir da hélice B e do motor B. Qualquer hélice deformada, corroída ou com parafusos soltos deve ser substituída. Ao substituir uma hélice, use a chave de Fenda Phillips e os parafusos fornecidos na embalagem. Obrigado por assistir. Aproveite seu voo.